O encontro foi organizado por um grupo de reservistas com apoio do comando da 15ª Companhia de Engenharia e Combate, a soberana dos Campos de Palmas. O encontro teve formatura dos mais de 100 reservistas presentes e também a formatura militar com o desfile em continência ao comandante da 15ª Companhia, Tenente-Coronel Ciota. É uma satisfação receber os nossos antigos amigos, aqueles que eu tive o prazer de ombrear as redes da caserna e aqueles outros tantos com quem eu não tive o prazer e hoje eu faço esse estreitamento de laços. É muito importante isso para as Forças Armadas, para a 15ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada, sediada em Palmas, para que possamos trazer de volta para casa aqueles que nos deixaram há algum tempo, para que eles possam reencontrar velhos amigos, para que possam rever as nossas instalações, e ver que tudo se mantém da mesma maneira quando eles saíram pelos portões das armas. Foi um encontro de gerações, entre eles um dos reservistas mais antigos, que serviu em 1959, quando a unidade do Exército ainda era a cavalaria. O patobranquense Gomercindo Manfroy lembra com saudade como era o quartel naqueles tempos longínquos. Aqui era uma montanha de terra, onde a gente vinha com os cavalos lá nas vagas, e subia a pique, aqui uns 4 metros mais ou menos da altura, o cavalo. Bom encontrar amigos e rever esse lugar. Muito bom. Um encontro de gerações para reencontrar amigos e relembrar dos tempos para muitos distantes, mais vivos na memória de quem teve o privilégio de prestar o serviço militar.